Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer foi homenageado em São Paulo por entidades líbano-brasileiras. Durante o encontro, ele recebeu o apoio dos empresários sobre as reformas que estão em curso no país. A homenagem ao presidente Michel Temer reuniu integrantes da comunidade libanesa de todo o país. Segundo os organizadores, o jantar foi a forma escolhida pelos descendentes de libaneses para demonstrar apreço, solidariedade e confiança no presidente Michel Temer, um filho de imigrantes daquele país, como lembrou o embaixador do Líbano no Brasil, Joseph Sayah. E uma homenagem a uma história de sucesso sem igual. A uma jornada de luta que levou um filho de imigrantes ao posto mais alto e mais ilustre desse imenso país. Ao agradecer a homenagem, o presidente Michel Temer disse que o que se celebrava ali era algo maior do que um filho de libanês na presidência da república. Nós homenageamos e celebramos isso sim, uma obra coletiva. Uma obra coletiva que é também da comunidade libanesa. Uma obra coletiva chamada Brasil. Michel Temer prometeu se esforçar para aumentar os negócios entre o Mercosul e o Líbano. Me esforçarei muitíssimo agora para, senhor embaixador Sayah, para incrementar as negociações para o acordo do livre comércio Mercosul e Líbano. Ficou paralisado um pequeno tempo, mas eu quero agora incrementá-lo. Ao destacar o trabalho da Marinha Brasileira numa missão da ONU na costa libanesa, o presidente lembrou a situação da Síria, país vizinho e com ligações históricas com o Líbano. Eu quero aqui expressar uma preocupação com o nosso vizinho país, a Síria. Eu rogo desta tribuna, eu rogo a Deus que ilumine todos aqueles que habitam a Síria, governantes e governados, e as nações do mundo todo, particularmente os integrantes da Organização das Nações Unidas, para logo tenhamos paz naquele nosso país vizinho. Ao falar sobre o Brasil, o presidente Michel Temer lembrou que o país passa por grandes transformações e enfatizou que o momento agora é de superação, de encarar desafios, como as reformas, que vêm sendo propostas e realizadas. Eu tenho menos de um ano de governo, mas já realizamos uma ambiciosa agenda de reformas. Reformas, convenhamos, que eram há muito tempo necessárias e que se tornaram inadiáveis. Reformas que já resultaram no aumento da confiança e na retomada dos investimentos e contam com o apoio dos empresários de origem libanesa. Nós estamos dando apoio irrestrito à gestão do presidente Temer para que ele faça as reformas necessárias para que o país volte a ter um desenvolvimento econômico e social sustentado. Durante esse encontro em São Paulo, o presidente Temer voltou a falar da necessidade da reforma da Previdência para garantir o pagamento dos benefícios no futuro. Nós temos um duplo objetivo, adaptar a Previdência à nossa realidade demográfica, tornando-a financeiramente sustentável e salvando-a da falência. E, naturalmente, combater privilégios, fazendo com que todos os que recebem valores salariais, ou vencimentos, ou subsídios, tenham o mesmo padrão para efeito de aposentadoria. Não haverá mais diferenciação entre as várias categorias. Tudo isso que nós estamos fazendo, meus senhores e minhas senhoras, é tudo em favor do futuro para garantir a igidez das contas públicas, para garantir que os aposentados atuais continuem a receber suas pensões, especialmente para garantir que os programas sociais que nós estamos patrocinando possam continuar e que aqueles mais jovens, no futuro, possam também desfrutar de uma adequada pensão previdenciária. Olha, e neste momento, o presidente Michel Temer está reunido com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados e parlamentares da Comissão Especial, que analisa a reforma da Previdência. Vamos, então, ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. João? Ô, Renata, olha, essa reunião, então, ela segue acontecendo, começou agora há pouco, pouco depois das nove horas da manhã, ela segue acontecendo nesse momento. O presidente Michel Temer, ele já falou no início, na abertura dessa reunião, agora há pouco, ele disse aí aos parlamentares e aos presentes, ele disse que o objetivo dessa reunião é trocar ideias sobre essa proposta de emenda à Constituição. Ele lembrou aí que contribuições, observações e sugestões têm sido feitas pelos parlamentares ao longo desse processo e ele disse que elas podem ser levadas adiante em alguns casos. Ele disse que elas podem ser acolhidas para aprimorar aí a proposta enviada pelo governo, sem quebrar, no entanto, a espinha dorsal do projeto. questões como, por exemplo, a idade mínima de 65 anos e o tempo mínimo de contribuição de 25 anos. O presidente ressaltou aí a necessidade de se reformar a Previdência, de se fazer uma reforma da Previdência. Ele disse que o governo busca a aprovação através do diálogo com os parlamentares. Essa reunião, portanto, ela segue acontecendo, o presidente fez essa fala logo na abertura, agora os debates seguem acontecendo lá dentro, aqui no Palácio do Planalto e a gente segue acompanhando tudo por aqui. Renata, volto com você no estúdio. Obrigada, João, pelas suas informações e outras informações sobre essa reunião do presidente Michel Temer ao longo da nossa programação ou às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.